O que foi isso? O garoto, correndo nas trilhas valentes Diga-me, Eloy, depressa! E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o idólatra games, IDOL Hashtag IDOL Continua aqui mais um episódio de... Horizon Zero Dawn do PS4 É a primeira vez que estou jogando esse jogo E no episódio passado A nossa querida Eloy aprendeu a caça E agora temos coisas a fazer que é diferente O save está automático Isso aqui está muito lara croft Eu não estou conseguindo correr Quando estiver envolvido muito perto ali Vai, Eloy, corre! Corre, minha filha! Coitada da exilada Cadê tu, seu... Espera aí, boca de jaguar Me espera aí, eu estou indo Vai ter uma cena Se fodeu! Eu não posso salvá-lo É só uma questão de tempo Até as máquinas o encontrarem E chutarem até a morte Mas se eu atirar Vai ter uma debandada E ele será pisoteado Mas posso ver pra onde eles vão? Pare com essas histórias Parece que o jogo está ralado É sério Posso me esgueirar Não fará isso Deu merda Eu vou perceber que eu vou morrer nessa parte Eu estou ligado Ativar a moda de foco O cara está aqui Tem que ir devagar E em silêncio Para passar por eles Espera aí O cara está me vendo Nível de procurado Vamos ter GTA isso aqui Pega isso aqui, Eloy Não sei por que o céu está todo vermelho Tem mais alguém ali Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Tu está me ensinando pouca coisa, jogo Deixa eu ver o que eu tenho aqui Lente de vigia Vazio Os cacos são os nossos Doritos Dinheiro Uai, velho Esse olho Muito microchip da vida Preciso ver por onde vão Não agacha não, velho Espera aí Você não me viu não, imbecil Quase lá Não, você não me viu não Você não me viu não O vigia me viu Ai, ferrou, ferrou Ela morreu Ela morreu, a Eloy Se eu fosse ela Eu ia atacar com a flecha Tem que ir devagar E sem fazer barulho Opa, tem jackpoint Mano, essa parte aqui vai ser treta Não pode, imbecil Se eles pudessem ver A gente pode jogar a flecha nos malucos Sim, tem que ir Olha lá Ai, botão ruim da porra Ah, tá, é o garoto perdido Eu tava... Tenho que ter cuidado Tá no foco com esses bichos, velho Ignora esses malditos Ó, jogo, tu também não explica, né? Preciso ver por onde vão Opa, tem um esquilo aqui Que isso? Cadê o maluco, velho? Olha ele no chão, eu não vi ele Tébio Como que? Siga-me Nossa, o fone tá desconectando ou é o controle que tá ruim? Como é que? Leve o garoto até um lugar seguro Tá bom Corre, corre, corre Esses bichos também são fila da puta Segunda vez que eu tô morrendo esses bichos Vai pra casa do caralho Vai jogo Não, eu tô zoando Eu tô imitando o Leo Stronda Eu não quero ser igual o Leo Stronda Eu sou o idólatra Eu sou o PTBR Sou o bom raposo imortal Nessa porra Tem nove pedras Como sabe evitar eles assim? Não, 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 não Como está fazendo isso? Ninguém vai me ver não Moleque tá aqui atrás de mim Deixa eu ver Tá sim Pera aí, o cara é moleque Como é que eu tô chamando o cara de moleque Que o cara é maior que a Eloy Cara, isso aqui não tem sentido não Não tem nem um pingo de sentido Tá cheio dos jogatina saudável aqui, ó Vigia Ah não O Vigia me viu Ah, vai passar pra fazer Moleque do caralho Tu não precisa ajudar, não? Eu quero, prontamente, fazer uma flecha E dar um tiro nesse vagabundo robótico Que não dá Eu acho que eu nunca vou chegar na parte que ela fica adulta Vou dar um tiro na tua cabeça O vagabundo É, jogou o bagulho fora à toa Jogo difícil do caralho O Vigia me viu De novo não Quarta vez morrendo, hein Eu vou fazer uma cautela Que eu nunca vou passar dessa parte Eu tenho que checar Esses bichos Os pontos fracos Tenho que pegar uma flecha Eu tô sem flecha Olha o checkpoint que o jogo me deu Tá de pura sacanagem Eu tenho que fazer um papel de camper Stealth Bando de filhos da puta Vocês não podem me ver, não Como você tá fazendo isso? Ela é Mágica, fiote Ela é mágica Mesmo ela sendo Pequena aqui Ela é mágica Eu tenho que evitar esses filhos da puta, velho Já tô ficando com raiva Desses bichos chatos Pra porra Ah não O Vigia me viu De novo não Caralho Essa fila da puta Não tem Sei lá Uma flecha Pra atirar nesses malditos Eu vou ficar a vida inteira Nessa parte enganchada Sério As outras partes foi fácil Essa aqui não Só se Eu jogar umas pedras nesses malditos Não, 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 não Já me vê não Filho de corno Ah não O Vigia me viu Velho, essa parte é muito chata Sério Sério Essa parte é muito chata Eu nunca vou passar dessa porra Nunca Se concentra Um dia Tem que passar Tá mandando levar o garoto Para um lugar seguro E aí Só se eu ativar isso aqui Os caras Os caras não param de me ver Esses malditos Ah não O Vigia me viu Mano Na moral Qual é o sentido Que o jogatina saudáveis Vigia Fica toda hora Me atacando Não tem nenhuma diferença Não Essa parte é que nem é jogo de Deus Não É jogo do capeta Jogando o jogo pela primeira vez Aí ferra tudo Olha lá o destino ali Tem que ir para aquela direção ali Mas não dá Eu não consigo passar dessa parte Filha da puta Vai me ver De todo jeito Não 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 Vira para lá Vagabundo Como está fazendo isso? Essa câmera aqui não ajuda também né? Velho Se eu Falhar aqui de novo Vou ter que dar um corte no vídeo Vai Eu acho que é para cá Pera aí Finalmente Eloy Finalmente Então Não é brinquedo Claro que não é brinquedo né? Se eu encontrei isso na caverna O velho burro Mãe de todos Mãe de todos Abençoe a garota Abençoe Olha os exilados Lord Debe Lord Eu só queria Debe Lord Fecha o pico Debe Lord Os dois são exilados E ela É uma sem mãe Vem agora Para o coração da mãe E você Nossa Tapa na orelha Toma soca Tapa na orelha O menino não devia ter falado com a gente É contra a lei da tribo Vamos para casa agora Venha Eu sei chegar Eu sei chegar Falando chorando Coitada da Eloy Fecha o pico Fecha o pico Missão principal concluída Missão da natureza Não sei porque ela está falando Fecha o pico Fecha o pico Nossa Alguém jogou uma pedra na cara dela Fique longe sem mãe Nossa Agarrou com a mão Deixa eu ler isso aqui Escolha Escolha Eloy vai confrontar o desafio diretamente Escolha Eloy vai usar a sua perfeição Para encontrar uma abordagem inteligente E menos óbvia Solta a pedra Eu escolho essa aqui Toma seu vagabundo Toma É bem feito Ninguém mandou atirar a pedra em milão Seu safado Ninguém peste Com a Eloy A Eloy pode ser uma exilada sem mãe Mas ela tomou uma pedrada na cara Esses caras não tem coração não Todo mundo odeia a Eloy Mano do céu Eu fui exilada Eloy Exilada É dragões piloto de Beck agora Porra Eloy Já falamos disso Não é da nossa conta Você era recém-nascida Quando as matriarcas a trouxeram pra mim As matriarcas Elas sabem? Não é tão simples Mas elas sabem? Eloy Somos exilados Como eu faço pra elas me contarem? Olha a cara da Eloy A uma forma, talvez Conta pra mim Vai ser perigoso Como? Levaria anos de treinamento Não importa Como é que eu faço? Vale! A aprovação É um rito de passagem Ocorre todo ano Aqueles que passam viram valentes Mas aquele que vence As matriarcas concedem um desejo Desejo? Sim O que o vencedor quiser Então farei isso Custe o que gostar Eu tô esperando a parte dela ser adulta Essa parte dela ser criança Já tá ficando um saco pra mim Esse jogo que é Delight of Zero É o cara em off-time do PS4 Comece com criança E depois vai com adulta E ele vai levar anos Vamos treinar? Tá bom Vamos Ela é bonitinha Pequena Mas eu gosto Da parte Quando ela tá adulta Ah, velho Isso aí é contra as regras Ah, é nessa parte Que ela vira adulta Bora contar Um Dois Três Atirou em coelhos Isso não foi legal Olha o jogatino saudável de novo aí Na boa, velho A Eloy parece uma boneca Daquelas de borracha Criança Ela é o Link, mano Ela é o Link mulher Vai Mostra a porta a lado Um Dois Três E go Mano Nessa altura deve ser grande Pular uma casa da árvore Ela tá só nos seus aquecimentos Vira adulta logo Caramba Eu quero ver com adulta Eu acho que é nessa parte Bora contar Um Dois Três E go Ela tá adulta A Eloy cresceu Olha essa parte Que eu queria, velho A Eloy adulta Isso aí Daí tá cena De Lara Croft Eu acho que isso aí Se passou 15 anos Depois É 6 anos antes É 6 anos depois Ô Mano Toma na boca Yes Ela cresceu E esse cara Não mudou nada E ela continuou Com aquele negócio Nas orebas Olha lá Salve Salvou Mano Esse jogo salvou Só vou ouvir Essa cena Eu acho que o cara sumiu Onde ele se meteu Sumir assim Dois dias Antes da aprovação Ele não faria isso A ponta da lança Encontra o Rost R1 faz o que? Opa Tô com uma lança Vou pegar esse bagulho Aumentar a vida A tua voz é bem parecida Com a Lara Será que o camisete É aqui mesmo? Será que ela pula alto? Ah não Tem isso aqui O que ele tá fazendo lá em cima? Ele tá parado lá O que será que deu nele? Tá, tá Tô que ir pra onda agora Oh, véi Ah, ela pula no X Vai, pula Olha lá o Rost E aí, Rost Por que você tá Triste aí, meu filho? Está tudo bem, coração Porque a demora Ainda bem Que É pra escolher Tá bom, escolha Você queria ficar sozinho? Não Vamos conversar Estive pensando no seu treino, Eloy Aprendeu a caçar E a sobreviver Mas temo que há uma lição Que falhei em te ensinar Poderia aprendê-la agora? É claro Aprenderei tudo O que você quiser ensinar Tivemos alguns Problemas recentes Eles oferecem a oportunidade De aprender essa lição Mas será perigoso Você deve ir preparada Ou morrerá Mano Desça até o enlace E casse até reunir as peças Pra flechas de fogo Ela era acrópita agora Flecha de fogo É selva também Quando pegar as peças Você vai me encontrar lá No portão Além do vilarejo Do coração da mãe No portão norte? Nas fronteiras do enlace? Sim Agora siga seu caminho Vou reunir as peças Mas também devo ao Karst Uma visita Eilói Aquele homem viola a lei Toda vez que fala com você E eu acho ótimo Quero comprar uma armadilheira E ninguém mais faz negócios Com exilados É bom estocar munição então Essa arma será útil Pra você esta noite Agora fiquei preocupada Tudo bem Até o portão norte Esse negócio aqui não tem checkpoint não Olha só O tamanho desse mapa Gigantesco E meu objetivo é aqui Tem cavalo pra matar Tem isso aqui Aldeias Tá bom Deixa eu ver mais umas coisas aqui Montagem Modificar armas Modificar trajes Arco de caçador Karja Esse arco leve Oferece recarga Disparos mais rápidos Indistrimento de polência E é bom em combates De curta a média distância Flechas de fogo Podem incendiar Cilindros de flama E mochilas Pode ser modificado Isso custa 50 Doritos Ah caramba Estou sem Doritos Trajes Nada Armadilhas e poções Nossa eu não fiz porcaria nenhuma Opa Munição Deixa eu ver Flecha de caçador O item não causa Então aqui Pera aí Quadrado Opa O inventário aqui Tem o que? Itens especiais Deixa eu dar uma olhada aqui Só isso Diário Pontes de acesso Você acha que eu quero Isso é melhor que posso fazer Espera Ele está atrás de você Oi Feliz aniversário Isaac O papai te ama muito Filhotão Olha o papai Não pode estar aí com vocês Mas ainda dá pra comemorar Né? Claro que sim Isso aqui eu já vimos Lá no comecinho Habilidades É... Gatona Tem como fazer o que aqui Eu tenho uma disso aqui Gatona Ah Você aprendeu ataque silencioso Tá aí Aqui valente Concentração Vou usar isso aqui Ok Saqueadora Acumuladora Eu acho que não tem Umas bagunça o suficiente Já estou segurando X Não está indo Pronto Acabou Catálico de máquinas Ah Estou ligado Isso aqui é o bestiário do jogo Esse inimigo Não tem algum drop a Doritz Não Deixa eu ver Galope What? Corpo É cilindro de flama Mas é que são os inimigos Missões Que Depois eu pego Esse bagulho Acho que Isso aqui